E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje gente, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de um jogo diferente, mano Sim, eu tô trazendo aqui pra vocês Gang Beast, mano, que é um jogo que eu nunca trouxe Então se você gosta de Gang Beast aqui no canal, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo Que eu só posso trazer assim mais e mais, entendeu? Tô trazendo vários jogos aí diferentes Trouxe GTA, trouxe Night By The Lights, então se você não viu esses vídeos ainda, passa na playlist aí em cima que você vai assistir, beleza? Mas hoje eu não tô sozinho, hoje eu tô aqui com a vaca, com o esquilo e com a girafa, oi gente? Oi! Cadê a vaca? Falca, você não Oi! A vaca caiu Porque a vaca é o único que não é animal Fica quieto, voltei, olha que lindo Tem que ser animal, tem que ser animal Eu sou um gatinho Eu sou um pandinha Tá achando o que? Vai, vire um animal, que eu quero que você vire um animal Vai ser tímido, aí ó, rinoceronte Não, panta de novo Nossa, ainda me equivoco Você vai virar outra coisa Você vai virar outra coisa, o Kou Meu Deus Não, não Ele vai ser o dinossauro Aí, vai ser o dinossauro Aí, vamos começar aqui, vamos ver quem é o melhor na lutinha E eu não sei jogar esse aqui, gente É difícil pra jogar Sou eu Porque eu, tipo assim, eu e Stança 1 Somos o único que tão no teclado O Kou e o Gui Tão no negócio Não, Gui, faz sinal Deixa o roxinho, vai Comar esse negócio logo O Gui fica trocando Não é minha culpa Eu sou o que não quer ir É, então, vai Vamos ver Eu sou roxinho Estão é laranja O Gui é vermelho, né Porque ele roubou o meu vermelho O Kou é amarelo O Gui é o rei do vermelho Dá licença Tomou o amarelo Nossa, a gente foi pro pré-mapa, gente A gente foi pro mapa da boia Gente, foca em o roxo Foca em roxo, nada Foca em vermelho Ai, 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 eu morri, Jack O que é isso? O dinossauro sobreviveu Ah, não O Gui tá no teclado O Gui tá na manete, gente Meu Deus O Kou venceu? O dinossauro venceu o rato Não gostei disso aqui O Gui me deu uma porrada Já morri Ele me deu uma porrada Ele me deu uma porrada Não, ele não Ele me deu uma porrada, gente É muito difícil jogar Eita, esse aqui é do ventilador gigantesco Tá, agora eu vou matar Ah, não, Gui Olha isso Pega Sai embora Não, não, não Não, não Não, não Segura Morri já Não tem como O Gui é muito bom Sai embora Ai, girafa, meu Ai, estou rindo E agora? Nossa, finalmente Confirou banho nos ares Agora Dinossauro nos ares Só fica quieto Oi, Sandi A gente tem que ir pra lá, amiga A gente vai morrer? Morreu dois Só tu stomp Só tu stomp O Kou é bom, gente Eu quero um controle Eu vou comprar um controle Pra mim Eu vou ficar muito bom Nesses joguinhos Olha O Kou venceu Infelizmente Kou venceu A gente fez dois pontos Tipo assim É mesmo O Gui Você podia parar de me focar um pouquinho? Você quer ver o amigurão? Tem que ver do meu lado Não, mas você vai pro outro lado Olha Ah, eu vi Kou Agora Com o outro melhor Esse mapa aqui também é chato Só tá vendo mapa de Kaira Olha isso Toma Deixa eu segurar o Kousta Sai, Stan Girafa Vai embora Ela é meu Sai o bloco Olha o Kou tá dormindo lá Como que eu jogo, gente Ai, gente Eu vou ter que ir pro barraco Deixa eu dormir Acordando Até a vitória Esse barraco Não fez nada Eu tava dormindo Vocês ficam acordando Esse barraco Feito da conta da casa A gente Barraco não Então, Stan Eu acho que nós vamos ser os únicos Não vai fazer conta aqui, entendeu? Porque tipo Eu também tô achando Mais uma Ah, agora eu pego o Kou Vem cá Ah, eu vim sozinho Vou dormir Pronto Sai, o que que é isso? Sai, o que é isso? Mas o Gui é muito forte Não Não, Deus Tá, disputa entre eu, Gui Levanta-se Não Não, não Não, não Que que é isso? O Gui é muito bom, gente Ah, odeio o Gui Nossa, o que é muito bom Desiste desse jogo aqui Nossa senhora, gente Eu sou horrível No teclado é muito difícil A gente vai ter treinado, gente Não, que treinado, né? O Gui não O Pedro vai ficar jogando A culpa no teclado Admite que você é ruim No teclado é muito difícil, gente Aí, ó A cara é tão era Se você está aí, eu e o Kou Ai, não sei o Kou Eu tô aqui O Gui empurra a gente Derruba Derruba o Stang Derruba o Stang Estou, você vai cair Vai cair Derruba o Stang Quebra, 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 quebra Segura o Stang Nossa, mas é um vesgo, né? Não Ai, agora foi Ele não caiu, não Não Aieee Ó, vou ficar quieto também Do meu lado, entendeu? Gui, você vai resolver esses problemas Então, vamos conversar, entendeu? Time Ah, isso aqui é... Time, não Aieee, mapa do Pedro Você está no mapa do Pedro Muito bom Aí, ó Tom 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 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eliminei o Gui Ah, não O Gui está vivo ainda O Stang Está vivo da mãozinha Uh 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 Não faz isso Não Aieee Eu odeio esse jogo Odeio esse jogo Odeio esse jogo Eu pedi uma mãozinha Ele me deu uma porrada Não é mão na cara, não É mão na mão, entendeu? Não Não Tom Stang E Pedro É ruim demais, gente Ah, eu vou ficar quieto aqui no meu lugar Vamos resolver os dois Ah, não, eu estou no meio dos dois Vai resolver os dois Não, Gui O Gui O Gui 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 Não, ele está ali 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 Ok, vamos conversar Dá uma mãozinha Pisa na cara dele Ele está ali Ai, oh, oh, oh Ai, eu não O que eu estou fazendo, gente? Eu não sei nem o que eu estou fazendo Calma Aí, beleza Segura Segura Pira-mãe Boa Pera aí Vai, Luiz Verdade, ó Calma Ai, estou entalado ainda, gente Vem cá Vem cá Vem cá Sai Ah Não, não 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 Que que é ruim, gente? Olha, gente O negócio me segurou Eu tinha morrido Eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Zero pontos Que anonimo É, então, isso, ó Eu vou desistir desse jogo Porque, tipo Agora é a hora da porrada Vou desistir Eu vou voltar pro Minecraft É, Minecraft é mais fácil Ó, eu nasci do lado do Cole Essa é a hora da porrada Eu não tenho empurrada ainda É Olha isso Ai, por que eu desmaio tão fácil? O Poder é muito ruim Isso aqui Me solta Me solta Me solta Me solta Eita O que que você nasceu tomando soco na beissa? Ae, acabei, acabei! Me falta! Vai Gui! Me falta, canhão! Vai Gui. Calma, tá tranquilo. Vou, vou, vou! O Gui é muito bom, gente. Vai correr, vai correr, vai correr. Ih, Cor, agora você tá ferrado, hein Cor. Aí, o Cor desmaiou agora. Agora ele ferrou. Olha esse grão. Nossa, tá louco a parede. Vai, Gui. Pega no braço do dedo, tem que pegar na barriga onda dele. Mas o boneco do Gui é muito resistente, hein, joia? É, cara. É alguém que sabe jogar, Pedro. Que já sabe jogar há muito tempo já. Não, isso que é o pior. Vai, Gui. Vai, canhão. Nossa, tá um explotante errado isso aí. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui, vai aqui. Joga logo. Ah, ele... Solta a orelha do gato. É, eu sou gatinho. Ah, não. Da roupa de gato, entendeu? Porque, tipo, a pessoa que tá dentro do ar. Eu tô vendo que essa louça vai demorar, hein, gente. Porque, tipo, o Co e o Gui são muito competitivos. Então, só até um perder. Eita, bequiga! Tô com um helicóptero. Não, 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 não. Joga o Co logo. Segura no Chico. Joga o Co logo, gente. Vezada, caiu. Qual diz isso que é mais fácil? Tandberg. Aê! Como vai disso? Como vai disso? Aê! Aê! Aleluia, né, gente? Não, finalmente, né, esse negócio. Ah, eu acho que o Gui vai ganhar, hein. Ganhar uma. Eu não vou ganhar, gente, porque eu sou muito ruim. Mas o seu de honra, pelo menos, né, Pedro? No teclado é muito ruim, gente. Não tô ligado. Como é que não tá com o teclado? Mas é show, hein. Eu ganhei uma e tô no teclado. Solta, Gui. Solta, Gui. Solta! É meu. É meu. Isso, é meu. Isso, é meu. Agora eu tô feliz. Eu vou dormir. Ai, não, bateu. Não, não, mãe. Aê! Ganhei! Não fez nada. Olha só que ódio. Claro, muito bom. Eu adorei, gente. Eu adorei. Assim, eu tô dormindo. Pelo menos um, né, Pedro? Pelo menos um pra representar. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Ai, nossa senhora. Eu odeio isso, odeio isso aqui. A gente tem que dar um jeito no Coen. Eu vou pegar o Coen, Tia. Vai, vai. Eu vou dar um jeito na girafa. Vem cá, girafa. Vem cá. Beleza. Vem cá. Sai. Olha esse graça do Gui. Vem cá. Vem, a calcura. Vem, vem. Beleza? Eu não sei soltar, gente. O que que é isso? Ai, ganhei. Não! Ai, ganhei. Caraca, eu não sei soltar, gente. Eu não sei lançar igual o Coen lança. Calma aí, Coen. Me ensina, Coen. Me ensina. Sai, Edir, me solta. O que que é isso? Vem aqui, suas queridinhas. Tá pensando o quê? Vou parar de brilhar. Eu vou passar para disparar. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Não! Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai, vai, vai. Meu gatinho, Coen. Vai, Pedro. Calma, calma. Eu tô tentando. Eu vou morrer. Não, não. Calma, calma. Não, não. Ai, mora, Pedro. Ai, ganhei! 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 Muito bom. Vou ganhar esse negocinho aqui também, gente. O que é o nome é para Deus ver, né, Pedro? Não, já foi duas. Já foi duas. O outro ano valeu, né, meu filho? O outro ano você não fez nada e ganhou. Mas eu ganhei. Eu ganhei. O que é o nome é o que 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 é? O que é 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 o que é? Oi, Gui. Gente, eu não entendi. Eu não entendi o meu teclado. O meu teclado foi sozinho. Gui. Fica tranquilo. Você lembra que ele cansa, né? Fica tranquilo, fica tranquilo. Ah, vem aqui lá de cá. Fica tranquilo. Ele cansa, o Gui. Ah, ele cansa? Ele cansa, ele pode cair. Acho mais só subir. Ele tá caindo já. Ele tá caindo, Gui. Vai, vai, vai. Vai, Gui, sobe. Ai, gente, outro negócio eu não vou dar conta. Eu vou morrer. Espera, espera esse. Ih, vai, Cole. Vai, Cole. Eita, bexiga. Vai, Gui. Ele tá caindo, Gui. Vai, Gui, forças. Não pode vir pra aqui, não. Subir pra aqui, eu tô lasticado. Forças, Gui. Forças, Gui. Ih, vem pra aqui, Gui. Só aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco, Gui. Não! Ai, meu Deus. Aê! Pelo menos eu não tô aí o último. O papel é bom, é fato de ser um xixi. Ai, ai. Você não quer ir sem fazer nada. O Kou tá aqui. O Kou tá aqui. O Kou tá aqui. Cycle. Cycle. Vocês, a gente matou aqui? Calma, é que você tá aí o Kou? Vai, vai, Kou. Meu personagem é retardado. Ele não pega a paredinha lá. Cadê você, Pedro? Cycle. Cycle. Vem cá, Kou. Vem resolver. Eu não. Eu caio. Eu não sou trouxa. Vem, Kou. Vamos resolver. Vem pra cá, Pedro. Vem. Vem aqui. Vamos resolver igual o homem no show. Não tá, deixa eu subir. Tá meio difícil. Deixa eu subir. Ai, eu não consigo subir. Ai, foi. Nossa, eu ia pro até a seca pra subir. Que que é isso? Que que é isso? Não, você vai vir comigo. Você vai vir comigo. Ah! Calma, 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 calma. É que aqui não pode ficar segurando pra... Pô, pô. Boa! Não deixa subir, não. Vai! Ai! Não, 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 não! Aê! Muito bom! Eu tô clicando pra você levantar rápido. É, eu tô clicando, entendeu? Mas ele não levanta. Só mais um, gente. Só mais um eu ganho. Ai, adorei. Tomara que eu venha sozinho. Se eu venha sozinho, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Ai, eu fui sozinho. Ai, gente! Eu fico com os dois melhores. Que que é isso? Toma. Vamos focar nele, Gui. Vamos focar nele, Gui. E abre o vidro pra dissipar. Aí, boa. Segura, segura. Vai, segura, Gui. Segura, Gui. Vai, Gui. O quanto subindo? O quanto subindo? Boa. Vai, Gui. Vai, Gui. Tranquilo. Vai, derruba ele. Ai, não quero te ar. Boa, boa. Ai, ai! Ai, deixa eu pegar o negócio no ensino. Não, tá... Tô, tá aí. Soltam. Soltam, o Gui. Soltam, o Gui. Não, não, não. Aê! Aê! Vai, Gui. Solta. Solta. Não! Não, não. Não, não. Não, não. É, você vai vindo por lá de cima de mim. Aaaaaah! Não gostei! Não gostei. Vai, Gui. Pula pro trem. O ensinozinho tá de boa lá. Tá de boa aqui, ó. Quebra o negócio, Gui. Quebra o negócio do lado e pula. Não é aí, Gui. Não! Eu tenho que subir aqui em cima. Deixa o Gui, que ele faz o parkour. Ai, meu Deus do céu. Tô ferrado, tô ferrado. Isso, Gui! Ai, eu consegui, eu consegui. Boa, boa, boa. Vai, Gui. Cuqui, conta a mão. Agora abre. Agora vai contar a mão. Agora vai contar a mão. Chega! Ai, Gui! Tô confiando agora, vai. Vai, 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 vai. Pera aí, o amigo não quer subir. Vai, ou... É só apertar espaço, aperta pra pular. Pera aí. Aperta pra pular aqui. Não! Vai, Gui, vai, Gui. O cubinho, vai. Tá complicado. O que é isso, hein, gente? O que é isso? Tô empatado, agora quem fizer é ganho. E agora eu tô torcendo pro Gui, então vamos focar o Kou, Gui. Vamos. Ai, tomara que eu caio sozinho. Sozinho. Ai, errou. Ai, agora eu vi outro com o Kou. Vai, elimina o... Elimina aí. Elimina aí. Tô tentando. Me solta, canhão. Vem, Gui, vem, Gui, tô segurando ele. Tô derrubando o Stanley aqui já. Vai, vem, Gui, vem pela tua prateleira rápido. Me solta, Pedro. Vem, Gui. Isso, isso mesmo. Vai, 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 vai. Eu cheguei pra salvar o meu amigo Pedro. Vem cá. Ai, eu não. Não! Ferro. Ferro. Vai, Gui. Eu convi você, Gui. Eita, bexiga. Vai, Gui. Vai, Gui. Boa, 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 boa. Segura o Kou. Vai no pé. Boa. Isso, vai. Não, não. Não, não. O Kou só segura o Kou. Larga o Gui. Ai, boa, boa. Boa, boa, boa. Não, 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 não. Vai, vai, Gui. Segura. Gui. Gui. Vai, vai. Gui. Gui. Gui, Gui, Gui. Não. Gui, Gui. Gui, Gui. 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 Solta, Gui. 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 Vai, Gui. Solta. Quem será que vai ganhar? Vou dar a cabeçada. Vou dar a cabeçada. Solta. Vai, Kou. Derruba ele lá. Quem tá achando que ia a partir desse momento? Não consigo, ele não deixa. Ai. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Não. Chupa, Pedro e Gui. Taca aqui, Estãozinho. Ainda bem que desde o começo eu falei que o Kou ia ganhar, entendeu? Falso. Não quero falar com você. Não, gente, eu sou muito ruim nisso aqui. Eu vou treinar. Eu vou comprar o controle. Vou comprar o controle pra conseguir treinar esse joguinho e ficar melhor, entendeu? Assim como no GTA, que eu sou, tipo, muito bom na corrida, entendeu? Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa muito like. Se você quer mais vídeo de gangue bicha aqui no canal, mano, comenta aí embaixo que eu posso trazer mais e mais, entendeu? Lembrando que eu já possui dois jogos diferentes aqui no canal, então se você quer assistir, clica na playlist, no card, lá do ladinho, clica lá e vê todos os vídeos de jogos diferentes aqui no canal. Mas, enfim, gente, até amanhã, às duas horas da tarde. Valeu, falou, fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho